Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal SamuCastZ Nesse vídeo hoje a gente tá indo lá em Matosinhos, já são basicamente aí 4h23 da tarde Desse dia 31 de maio, beleza? Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não deu uma oportunidade de se inscrever e ativar as notificações no Instagram Samuca.jw, sempre deixa o link da conta da UAS, pra quem quer criar a conta da UAS E seguros de viagem tá na descrição do vídeo E o grupo do WhatsApp também tá na descrição do vídeo Qualquer dúvida, chama lá, manda mensagem pra mim Eu sempre tô respondendo na galera também lá no grupo do WhatsApp, beleza? Confere os vídeos também lá do interior do Piauí, quando eu gravava o vídeo também, antes de vir pra cá Tamo junto, rapaziada, acompanha a correria aí Hoje a gente tá indo lá na praia de Matosinhos, tô indo sozinho hoje Tô levando a toalha, tô levando a jaqueta, uma calça, porque a gente nunca sabe como é que é o frio lá também Pode esfriar, pode chover, tô levando a sombrinha Tô levando o gimbal aqui pra gravar mais vídeo lá também, vou levar esse tripézão aqui também E é isso, simbora Vou levar também, vou levar um suco, vou levar um... Um... Um negocinho pra mim comer também, pra mim não comprar lá, né? Porque é caro E é isso aí, tamo junto, simbora Daqui a pouco a gente tá pegando o metro Isso aí, rapaziada, já saí aqui pra fora Tô na estrada Vou fazer o quê? Vou pegar o metro Vou pegar o metro daqui a pouco Daqui a pouco pegar o metro Até Matosinhos Vou gravar um pouco desse percurso Vou gravar um pouco desse percurso até lá pra vocês também Verem um pouco aí Um pouco desse percurso e tal Dessa... Dessa trajetória Aqui tô no Marquês Não me pergunte o nome da rua Que eu não lembro o nome da rua Mas é isso, é correria, rapaziada Saindo um pouco da rotina Tem que ser, tem que ser A gente tem que aproveitar só um pouco dessa rotina aí Do dia a dia Enquanto a gente tem tempo, né? Aproveitar quando tem tempo Porque quando não tiver já era Já era mesmo E, rapaziada, eu tô pegando agora aqui Chegando aqui na paragem do metro do Marquês No caso Aí daqui a pouco Vou pegar o outro lá em Trindade Vou mudar de estação Vou pegar o outro de Trindade Em Trindade vou pegar o outro pra Matosinhos, no caso, né? Quando chegar aqui, toda vez que você for entrar num lugar desse aqui Você tem que validar o seu cartão andante Aqui no caso Deixa eu pegar aqui o meu cartão andante pra validar pra vocês verem Vou pegar aqui meu andantezinho aqui, Rápido X Pronto, cartão andante Já posso ir de boa, despreocupado Porque no caso, se você não validar antes seu andante Normalmente o fiscal pode estar ali só te esperando e vai te dar uma multa lá embaixo Quando você estiver dentro do metro Então, valide seu andante antes De você For pegar seu metro, beleza? Ou valida antes lá Ou se tiver vencido Recarrega seu andante pra não ter problema Tamo junto Aguarde a continuação aí Aguarde a continuação aí desse vlog Até Matosinhos Aproveitando o dia de hoje pra dar uma volta, né? Tamo junto, rapaziada É, rapaziada Cheguei aqui Matosinhos Ó, um avião passando lá em cima Mas eu vou esperar aqui agora o outro metro Pra mim voltar um pouco mais atrás Pra mim pegar e ir lá na outra parada Que eu passei um pouco adiante Na minha parada, no caso Vou esperar o outro O outro vai passar aqui O quê? Daqui a cinco minutos Daqui a cinco minutos eu espero o outro chegar E é isso Tá chegando em Matosinhos, né? Mas, no caso, não chegando no local exato E é isso, rapaziada Tamo junto Não esqueça de deixar aquela curtida no vídeo Deixar também seu comentário aí Abaixo Eu sempre gosto de ler os comentários da galera aí Que tão dando opiniões pra novos vídeos também aqui no nosso canal Tamo junto Simbora esperar que o outro metro chegar Tamo junto E aí, rapaziada Cheguei agora Já descei do metro E agora partiu Agora Da praia De Matosinhos Peguei do quê? Três metros Porque eu passei do primeiro Da primeira parada, né? Primeira parada eu passei E aí eu tive que Que vir e pegar o outro Mas é isso Acontece, né? Agora chegamos Agora é só caminhar um pouquinho Até a praia E marcha É isso aí Que vai ser elas A vida do imigrante não é fácil Mas a gente tem que aproveitar Alguns momentos Não é sempre que eu venho É no caso A praia, né? Teve um período aí que a gente vinha mais Nessa praia aí Começa a trabalhar e tudo mais E aquela correria Falta tempo Eu tô vindo agora basicamente Por quê? Porque Tenho tempo, né? Nesse momento Eu tô tendo tempo Pra vir até a praia Não sei amanhã Ou ou depois Como que vai ser Mas enquanto isso A gente tem que aproveitar Com certeza E o trânsito aqui Tá com Uma bike Zona aí top Uma bike dessa aí, ó Eu rodava aqui tudo De bike Igual eu rodava lá Isso no Brasil Quem não conhece o canal ainda Tem uns vídeos aí Do canal Lá no Brasil Onde eu fazia trilha de bike também Porque às vezes as pessoas É Não conhecem, né? A origem do canal Aí pensei que eu tô gravando vídeo Porque eu cheguei em Portugal Tô começando a gravar vídeo agora Mas não Tem uma Tem base, né? Tem as origens Tem que ter, né? A gente já gravava vídeo Lá no BR Aqui é que a gente aí grava mesmo Pra mostrar Pra as pessoas Que tão se planejando vir Ver como que é basicamente Um pouco É Saber que não é fácil Tem uns vídeos aí Da minha correria Quando eu cheguei Trabalhei na obra também Só não tô trabalhando na obra ainda De novo Ainda Por causa do horário também Tô trabalhando Durante a madrugada E durante a madrugada Fica complicado Pra mim trabalhar na obra Pela manhã Uma coisa toda Deixa eu passar aqui pra esse lado Eita o vento O vento tá bagunçando Meu cabelo todinho Ó Meu cabelo tá meio grande Eu não quero cortar meu cabelo Vou deixar meu cabelo crescer Também um pouquinho, né? Vou cortar só na lateral Porque eu não quero cortar ele todo Tô gostando dele grande Tem que mudar, né? Tem que mudar Tem que mudar um pouco o visual também Mas é isso Basicamente é Aquela correria de sempre Mostrando um pouco pra vocês Chegamos Yeah Yes, yes Chegamos É rapaziada Chegamos aí La praia de matosinhos E tem gente Pelo dia 31 De maio Tem uma galera aí Tem uma galera na praia Rapaziada É Vou mostrar um pouco pra vocês aí Dessa nossa chegada aqui na praia Depois Vou gravar mais outros vídeos Mais outros vídeos também Aqui em matosinhos Não sei se eu vou ter coragem De entrar nessa água Que deve estar um gelo Essa água deve estar Um gelo, rapaziada Com certeza Deve estar gelada Pra caramba Deixa eu ver aqui Pra qual lado aqui a gente vai Eita venga Que vento frio é esse, cara? Tá um ventozinho frio E não é pouco, não Tem um ventozinho frio E não é pouco, não Respeite 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 o vento frio E aí Se você tá vendo esse vídeo até agora Deixa aí nos comentários O que é que você acha aí O que é que você tá achando Desse tipo de vídeo Quer mais vídeos aqui no litoral de Portugal? Deixa aí nos comentários Pra mim tá dando uma conferida Analisada Se durante a semana Se durante a semana Tá desse jeito Imagina No final de semana Eita No final de semana aqui Deve estar fervendo De gente Deve estar fervendo mesmo De gente Procurei um lugarzinho ali Mais Bem mais Vamos dizer Próximo a água, né? Pra gente botar lá Nossa Toalha Sentar No chão Na praia Caraca Quem diria Eita Meu olho chega Enche de lágrimas Quem diria Eu aqui Em Portugal Não é fácil Tá aqui Não é fácil mesmo Mas Na minha opinião Eu acho que Sei lá, cara Eu acho que vale a pena Tentar Com certeza Eu acho que vale a pena Tentar Isso aqui não é fácil A galera sabe Que não é fácil E tal Tudo mais Não é fácil Nunca vai ser fácil É isso Simplesmente isso Principalmente Quando a gente vem Sozinho Pra cá É Eu tenho que começar Com focamento do zero Procurar Quarto Casa E quando eu encontro Um local O local é caro Muito caro mesmo Comem mais do que O salário mínimo Quase a metade também Depende do local É claro Quanto mais próximo Aqui do centrão Mais elevado Vai ser o custo Eu vou descer logo É por aqui Vou descer Por aqui Pra gente Pela próxima Água do mar Vai encher o tênis De terra Então Eu acho que Vou tirar meu tênis Tirar meu tênis Encher de terra Cara Meu tênis Para Cara Para É É incrível É incrível Estamos aqui Na praia de Matosinhos Quem diria Rapaziada Quem diria Se você está vendo Esse vídeo até agora Não se esqueça De deixar aquela curtida No vídeo Deixe seu comentário Também É Se você está conhecendo Nosso canal agora Neste vídeo Se esse é seu primeiro vídeo Também deixe nos comentários Sou meu Eu estou conhecendo Seu canal Pela primeira vez Neste vídeo É É isso Rapaziada Satisfação A toda a galera Que está acompanhando Nosso canal Tamo junto Eu vou finalizar Esse vídeo Chegando ali na praia Oh A gente já está na praia Chegando ali próximo A água do mar Que está longe Vou dar uma pausa aqui Porque senão O vídeo vai ficar Mais longo ainda E o vento está forte E aí rapaziada Cheguei aqui na praia Coloquei Minha única toalha No caso Que eu tenho disponível Coloquei Aqui na No chão É mole o negócio Desse ou não é Mas chegamos aí Deixa eu mostrar Aqui para vocês Praia aqui de Matosinhos E é isso Mais um vlog Aqui do nosso canal Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar as notificações Instagram Semucro.jw Eu sempre deixo o link Do Instagram Na descrição Do vídeo Tamo junto Rapaziada É nóis Valeu Eita Aproveitando esse dia Aqui né Para dar uma voltinha Aqui Estou sozinho Mas É isso Desse jeito É a vida Tamo junto É nóis Valeu Não se esqueça De se inscrever No canal Instagram Samuca.jw Eu sempre deixo o link Do Instagram Na descrição Do vídeo Vou me aprontar aqui Para dar um mergulho Na água Eita Eu sei que deve estar Gelado Para caçante Valeu Tamo junto Rapaziada Eu vou falar Para vocês Que essa água Deve estar gelada Por quê? Porque o vento O vento aqui Está tão frio Parece que o vento frio Já fica imaginando Também A água Deve estar gelo Essa água Deve estar gelo Deve estar gelo E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Respeite. Agua gelada da penga, você é louco. Gelou, gelou. Tchau. 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 Tchau.